e aí pessoal seja bem-vindo você está no canal céu bom hoje a gente vai falar um pouquinho sobre instagram tá o modo noturno antes de começar esse vídeo eu vou pedir para você se inscrever no canal deixar o seu like porque é muito importante bom gente recentemente eu fiz um vídeo tá mostrando o whatsapp é no modo escuro tem muita gente que me perguntou também se o instagram também tem jeito tá algumas pessoas falaram que após a atualização do instagram apareceu uma opção de tema tá outras pessoas também atualizaram instagram mas não aparecer essa opção tá então as pessoas gostariam de saber o seguinte carlos como que eu faço para tá deixando o instagram no modo noturno né o modo escuro é mesmo não ter opção tema no instagram bom gente é muito simples tá mas também depende do telefone que vocês têm ok alguns telefones possui o modo noturno tá por exemplo entrar no instagram aqui aqui só para vocês verem e ele tá normal né como vocês observam aqui então para ele ficar no modo noturno tá a gente não vai mexer no instagram a gente vai vir configurações do telefone tá eu não sei como é que você vai tá aí se é tela ou visor o meu aqui é visor tá e aqui tem modo noturno tá então você vai ativar o modo noturno ok vai ficar no modo noturno e quando você acessar o seu instagram tá ele já vai ficar no modo noturno igual vocês observam aí também é bem legal mesmo né bom o vídeo foi esse é um vídeo do instagram do modo noturno ok e a gente se vê aqui nesse mesmo vídeo nesse mesmo canal em uma outra oportunidade só lembrando gente que esse caso vocês não quiserem ficar no modo noturno tá é só vocês virem configurações de novo desativar o modo noturno tá você vai tela ou visor não sei como é que você tá aí aqui ó e desativa o modo noturno e o instagram volta ao normal tá bom é isso aí gente até o próximo vídeo E aí